Salve rapaziada, colecionador na área! Toda vez que a gente liga um videogame, a gente tem aquela primeira sensação de como que será esse momento especial, esse momento mágico da primeira interface, a musiquinha, a apresentação, os logos que aparecem, né? E recentemente eu recebi um novo console, né? Sim, um Xbox Series X Clone Pie. Esse aí é diferenciado no rolê, ó, like no meu rabo. Eu vou mostrar pra vocês ele aqui, só que antes de eu mostrar, eu digo pra vocês que deu ruim, pai. Ei, péssima. Por quê? Porque somente os youtubers originais, profissionais, né, de alto escalão, eles pegam e testam o produto antes de começarem a gravar. Eu, não, 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 não. O que eu fiz? Eu comecei a gravar pra depois testar. É. Eu fiz logo, eu fiz introdução, eu fiz vinhetinha, eu falei, eu fiz uma apresentação, eu falei, ó, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, porque isso vai me ajudar demais. É, caramba, o pessoal só deixa like quando a gente pede, então não esquece, faz isso agora. E aí, chegou a hora de eu testar. Vou mostrar pra vocês, ó, esse aqui é o Game X, é um Xbox Series X com 600 jogos na memória. Pode confiar, pode confiar, põe, confia no comentário. Põe, confia no comentário. E aí, esse aqui é um videogame, tá? E aí eu pensei que ele era até um Nintendinho da vida. Não, 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 não é um Nintendinho da vida, não. Eu coloquei ele aqui bonitinho, tem dois controles, o controle é lindo. Lindo demais, acende luzinha os carai. Pensa num controle diferenciado no rolê, né? Esse, mano, opa, esse aqui é diferenciado, pai, é coisa boa, material bom, mano. É, cara, é disso que eu tô falando. É a caixa, tem aquela caixa que não é de origem duvidosa, mas é uma caixa boa, uma caixa branca, bonita, destaque, né? Tipo, o bagulho brilha aqui, como se fosse um alto relevo. Da hora, bonitinho, vem o berço, vem o caralho 4. E aí, eis que eu vou testar, pai. Eita peste, mano. Na hora que eu vou pôr o negócio ali, não, 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 não. Por que que eu fiz tudo errado, mano? O que que aconteceu na minha vida? Preparei o cenário, tudo bonitinho. Meu tripé tá aqui, tudo bonitinho. Meu, 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 meu aro de luz. Acende aro de luz, vai. Ficou aceso até agora, gastando energia. E agora que eu tô fazendo o vídeo 2, você não vai gastar, vai gastar energia sim. Tudo bonitinho, até o sol apareceu, ó. Tem um bloco de vidro ali, ó, que tem um sol, mano. É, cara, é um sol ali que ele pega nas caixinhas ali, queima tudo as caixinhas ali, ó. E aí o sol tá até dominando aqui, ó. E aí, beleza. Eu entrei no rolê, apertei aqui o botão, né? Na hora que eu entrei, o que que aconteceu? Ó, 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 ó. Não aconteceu foi nada, mano, porque travou o videogame, essa miséria. Eu não sei o que aconteceu aqui, ó. E o detalhe? Né? O negócio era pra funcionar, né? Inclusive, eu gostaria de mandar um salve pro Jota. Salve, Jota. Obrigado, que foi ele que presenteou, né? Aqui no canal. E, é... Tava funcionando. Só que aí... Funciona, mas tem que arrumar. Só que eu fiz mó elaboração, eu fiz mó veneno, eu fiz mó aventura pro negócio funcionar. Eu fui lá embaixo, eu peguei extensão. Aí lá vai, eu colocou, eu fui ligar o videogame. Cadê? Tinha que pegar o Benjamin. Quando eu peguei o Benjamin, cadê a extensão da televisão? Que é aquela ali. Lá vai, eu caçar, descer lá embaixo, pegar a extensão de novo. Aí depois que eu desci lá embaixo, pra pegar a extensão, lá vai, eu pegar o controle que eu esqueci. Eita, peste, sem falar que eu tava caçando essa pecinha. Que é a pecinha que fica aqui, ó. E eu tinha perdido ela. Aí eu fiquei só aqui, foi meia hora, só pra achar essa peça aqui, ó. Pensa no trabalho da peste. Pra ligar esse videogame. E o videogame... Não, 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 não. O videogame, ele tá ali, ó. Ó, atrapalhando a minha vida, pai. Funciona a borracha. E eu vou desligar. Vou ligar ele de novo. Eu até esqueci de mostrar pra vocês o que tinha na interface. Eu vou mostrar. Antes de eu mostrar, eu peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar o seu like. Eu tô ficando atrapalhado com esse negócio de gravar vídeo, mano. É, caralho, ó. Ó lá, apareceu o gaminho, ó. Ligou, ligou. Videogame, mano. Cê é maluco, velho. Ó, quer ver funcionar? Ó, tá vendo? O controle não funciona, pai. Não funciona. E detalhe, eu desci lá embaixo, no computador, testei, coloquei no USB, testei todos os botões, os dois controles, tá funcionando tudo certinho. Controle bonito da peste, mano. Cê é louco, mano. Põe, tá lindo isso no comentário, mano. Pensa no controle. E aí, detalhe. Ele tem, ele roda Nintendinho. Tá lá, NES Game. SMD Games, né, que é a Sega Mega Drive. Ele tem aqui, ó, Super Nintendo. É, cara, Castilevano. Ele tem aqui, ó, Game Boy Advance. E ele tem New Gealth. Cê é maluco? É cinco consoles em um. Não, 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 não. Não é só cinco, não. Ele tem entrada aqui também de um cartão de 16GB, mano. Dá pra colocar jogo nele, mano. É um videogame aqui que eu não sei se ele é bom. Eu não sei se a qualidade dele é boa. Eu sei que ele é de origem duvidosa. Foi um review, foi um unboxing que deu ruim, pai. Mas calma, calma. Se você acha que acabou o vídeo. Não, 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 não. Não acabou o vídeo, não. Vou mostrar um outro clone da bichonga, pai, no comentário, mano. Cê é maluco? Vou mostrar aqui, ó. Ó, confia. Confia. Tá aqui, ó. Ó. Vou colocar um em cima do outro. Porque dessa vez, filho, dessa vez só os idiotas testam um videogame antes de gravar, né? E eu vou fazer isso. Eu vou testar o videogame antes de eu começar a gravar. Porque não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô ficando doido com esse negócio. Esse aqui, ó. É um Game Machine. O Jota também me mandou de presente. Obrigado, Jota. Deus abençoe. Né? E ele falou que tava funcionando, pai. Esse aqui é um PlayStation 4 Clone Pie, no comentário, mano. Esse aqui é diferenciadíssimo no rolê. Esse aqui não tem 600 jogos, mas tá escrito Made in China, mano. É, cara. É pra você confiar, mano. Isso é maluco, ó. Esse aqui, ó. Suporta 5 simuladores de game, mano. Eita peste. Se marcar, deve rodar PlayStation 3, Wii U, PS4, talvez o 5 e um Xbox One. Alguma coisa assim. Eu falei 5 ou 4? É, cara. É. Roda Game Pass também. Então esse aqui também é um diferenciado no rolê que a gente vai testar. Vai fazer. Agora eu fiquei muito indignado que esse videogame, que ele não funcionou. E eu fiquei triste porque eu comecei a gravar, fiz o review tudo bonitinho. Todas as transição e os carai. E o negócio não funciona, pai. Eita, depressão da peste. Detalhe, ele demora um ano pra ligar, mano. Ele não liga, ó. Ó. Ele aparece game in, só que ele não liga no rolê. Ele tá diferenciado no rolê, pai. Esse é diferenciado. Ó. E não funciona mais uma vez. Outra vez que não funciona, mano. Conecionador, você já conectou o cabinho ali? Conectei o cabinho. Desconectei. Tudo certinho. Desligar, ligar de novo. Também pra foi. Também pra ver. Coloquei o cartãozinho de memória. Também não deu certo. Fiquei num desespero. A caixa dele é bonita, pai. A caixa, ela é diferenciada no rolê, ó. Tem até uma transição aqui, ó. Dos bonequinhos aqui na tela aqui, ó. Ó que legal. Não, é game. É ex-game mesmo. É ex-game mesmo. Os caras patrocinam um rolê diferenciado, mano. Só que esse controle é o diferente da caixa, né? Ou é o mesmo? Não, é diferente. Que esse azul, aquele ali, é translúcido mesmo. E brilha no rolê. Tem manualzinho também. Também tem esse negócio, né? Sabe que só os idiotas leem o manual. Mas também leem uma folha dessa pra quê, mano? Só tem um botão de liga e desliga. E o negócio não funciona de novo, mano. Ó que miséria, mano. Caramba, o colecionador já tentou assoprar, desligar, ligar. Colocar o cartão. Mas tem uma curiosidade que eu queria falar pra vocês. Talvez você não se inscreveu no vídeo ainda, mas não tem problema. Você sabia? Que dentro desse cartãozinho de 16 gigas tem ROMs de Mega Drive e tem uma pasta de ROMs Racks de Mega Drive? Ah, cara, aí tinha 40 ROMs Racks de Mega Drive que eu não tinha. Ah, cara, aí olha que eu tenho a existência já lançada pra Mega Drive. Então nem tudo foi perdido, pai. É no pelo e no pus, pai. Confia, mano. Você é maluco, velho. E agora eu não sei o que eu faço com o console. O Jota já me deu esses dois consoles. Ele já falou que era pra mim vender, fazer um dinheiro. E eu vou testar. Eu vou testar esse aqui primeiro antes de gravar a review. E fica aí a minha experiência de vida. Que só os idiotas gravam vídeo antes de testar o produto. É, cara, aí, meu cabaço pra caramba, mano. Youtuber profissional da porra, mano. Então, ó, assiste os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Eu tô em estado de nervo. E emoções fortes podemos sentir. Valeu, galera. É nóis. Ah!